Olá, eu quero falar pra você aqui sobre o primeiro mito ou verdade que se fala dentro do mercado digital, que é a independência profissional. O que é independência profissional? A independência profissional, no meu entendimento, é aquilo que você pode trabalhar sem depender profissionalmente de outra pessoa. Você pode trabalhar sozinho, você pode trabalhar com as suas próprias ferramentas, você pode trabalhar sem estar sujeito a uma empresa, a uma outra pessoa, sem ser subordinado a alguém. Isso é mito ou verdade no mercado digital? Isso é verdade. Você pode, dentro desse mercado, estar livre de um chefe que vai ficar te cobrando, de uma pessoa que vai ficar te exigindo as coisas, porque você pode trabalhar sozinho dentro desse mercado. Você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar somente com as suas ferramentas, que você vai utilizar conforme nós vamos falar, inclusive, aqui no curso. Então você não precisa estar sujeito a alguém dentro desse mercado. É claro que isso não significa que nós somos completamente independentes. Se nós somos produtores, nós temos o comprometimento com os afiliados, comprometimento com os nossos clientes. Se você é um afiliado, você tem um comprometimento com o seu produtor, você tem um comprometimento com a própria plataforma que você vai utilizar para poder receber as suas comissões. Existem regras que devem ser seguidas. Mas isso não significa que você é dependente de tais. Você tem a sua independência para tomar as suas próprias decisões, para decidir o momento que você vai trabalhar, para decidir que horas você vai trabalhar, para tomar as suas próprias decisões dentro desse mercado. Só que nisso pode ter um grande perigo, porque quando você não tem ninguém que te cobra, você pode ter problemas para você encontrar resultados. Mas esse é um assunto que nós vamos falar em outro módulo desse curso, onde nós vamos falar sobre os desafios ali do afiliado e do produtor, do empreendedor digital, tá bom? Mas realmente, a independência profissional é verdade dentro desse mercado.